Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho da feirinha aqui no bairro Peixoto. Espero que vocês gostem. Pessoal, é uma feira até grande, pessoal. Falei feirinha, mas é uma feira até grande, né? Tem bastante coisas. Bananas, bastante bananas. Tem bastante coisas. Legumes, verduras, frutas, tudo. Morangos tão lindos. Gente, tá tudo muito fresquinho. Bem receptivas. Olha só. O saquinho tá três reais já cortado. Bom dia. Três reais já tá cortadinho, maravilhoso. Isso, maravilhoso. Não dá trabalho, né? As verduras. Gente, tudo fresco, fresco mesmo. Tô amando. Eu venho aqui sempre comprar. Aqui é muito grande, pessoal. Dá a volta na praça. Tem muita coisa. Tem roupas, vende tudo. É uma feira mista. Os cachorros, pessoal. Coisas lindas. Muito cachorro. Tudo... Isso aqui é na... Isso aqui é na... Perto da feira, né? Porque é uma praça. Aí eles fazem volta. A feira é em volta da praça. É uma praça, ó. Tá em volta da praça. Eles fazem tudo de feira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal com o sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. E até a próxima. Beijo. Tchau.